A CIDADE NO BRASIL Estou a ir ter contigo. Apanharam a Helena. Temos que os impedir. Pois. Tenho os meus próprios problemas. Os Chacanas agarraram-me à saída da igreja. Quase lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Bolas! Olhem aí! Botejam! Botejam! Vai se despejar nunca ter nascido! Baixem a cabeça! Vamos enviar-te em pedaços para trás! Corre! Canto! Temos que os impedir, Sully! Eles não sabem com o que estão a lidar! O que estão a... Não sei como, mas aquela estátua destruiu toda esta colónia e também matou os alemães! Vete lá! Não há tempo! Temos que chegar à igreja! Tchau! 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 Ah! 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 Raios, estão em todo lado Aguenta aí, Sully Tudo bem Espirou, Pagas Espirou, Pagas Espirou, Pagas Espirou, Pagas Espirou Espirou, Drake Ei Acabou tudo Espera aí Tudo bem Tudo bem Tudo bem Raios Oh-oh Vai lá Não vai sair Baixem-se Ah 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 Estás morto Ah Ah Raios Ah 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 O que é isso? 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 O que é isso?